Quantas vezes eu já falei pra você não usar roupas normais? Despedida! O que foi substituída pelo outro pôr? Mas... É, já chega. Sai, 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 sai! Eu... London, abre essa porta agora! Esses empregados... Se eu durma com a Edson por duas noites, eu compro um celeiro novo pra sua avó. E um sino? Tá. Seja lá o que for. Ah, tá bonitão! Opa, me esqueci de barbear. Tenho que ficar bem pro cinema. Pronto. Cara, eu não consigo entender o que tá rolando. Você que é a Bárbara? Ela é linda. O favorito da Bárbara. Loucura de canela. Onde é que foi parar o Bobby que nunca iria se comprometer? Mas isso foi antes de uma garota gostar mesmo de mim. Estou te dizendo, depois que você abre seu coração e deixa o amor entrar, o mundo se torna um lugar lindo e ensolarado. Eu nem sei mais quem você é. Então, o que você acha de quando as luzes apagarem, a gente sair de mansinho e ir pra sala de jogos por uma hora. Depois, voltamos antes do Rio Grant gaguejar a última desculpa dele. Não vai dar. Bárbara gosta de segurar minha mão. Eu tô ansiosa pra conhecer seus amigos de Boston. Ah, essa não é uma boa ideia. Ele sofreu bem fácil, então é melhor você ficar calada. Opa, oi, longos por filmes. É mais divertido lá na frente. Não, nós vamos sentar aqui. Esse é o meu lugar e eu já desisti de muita coisa na vida. Vão! Oi, gente. Oi. Gente, silêncio. O filme já vai começar. Me acorde quando esse pesadelo acabar. Senhoras e senhores, eu apresento a senhorita Londo Tipton e a senhorita Telsia Brimmer. Vocês! Nos leve aos nossos assentos. Ah, está bem. Com licença. Desculpe, desculpe. Perdão, perdão. Licença. Desculpa. Perdão. Perdão. Aqui. Nós queremos um lanchinho, talvez. Creme brûlée e uma bela tartatã. Dois sanduíches de sorvete saindo já. Com licença. Com licença. Com licença. Desculpe. Natasha, não vá. Podemos resolver isso. Tarde demais. Você me traiu e nada vai poder consertar isso. Mas eu comprei flores e chocolate. Me mate agora. Muito bom. Ah, você é uma... E deliciosa. Ai, Neil. Ah, Natasha. Ai. O que você está fazendo? É que tinha um pouco de caspa no seu ombro. Eu já tirei. Gente, olha, olha, olha. Neil levou trufas e rosas para a Natasha, mas eram as favoritas da Michelle. O que foi? Não consigo dormir com todo mundo falando. Então é melhor eu assistir. Espera aí. Trufas e rosas? Você não gosta? Não. Eu gosto de fralinas e margaridas. Bailey. Pode me dar um pedaço do seu doce? Para quem são essas? Existe outra mulher, então? Algum problema com as...